Boa noite, e eu tô aqui, ó, com Julieta, minha companheira de balada, né? Julieta, linda, ela tá muito animada pra curtir o sábado da noite com a mamãe, né? Super. Julieta, Julieta, filha, filha, Julieta, a Julieta não quer trocar ideia hoje, não. Não quer conversa. Não. Que isso, hein, bebê? Amiga, pede pra ensinar a gente a dançar assim, meu Deus. Se eu aprender a dançar desse jeito, nem aqui eu ia estar com vocês. ...da noite, e eu tô aqui, ó, com Julieta, minha companheira de balada, né? Julieta, linda. Ela tá muito animada pra curtir o sábado da noite com a mamãe, né? Super.